Ele vai chegar, eu vou pegar a entrada. Ah, tá bom, vou fazer desse jeito. Eu sento lá, entrevisto ele. Você faz as perguntas assim, da forma que eu te falei, olhando pra câmera. Tá. Não esquece de fazer aquelas perguntas. Ah, você quer mesmo que eu pergunte isso a ele? Tudo bom, tá. Tá certo, então. Vou dar um sinal quando a câmera focar em você, ok? Sim, ok, ok. Já podemos começar. Vai dar tudo certo. Olá, olá, joinha, sugadoras de mel. Eu sou a Missy e esse é mais um vídeo do canal Musa Kawai. Hoje o nosso conteúdo vai ser um pouquinho diferente. Preparadas? Sim, sim. É miojo. Ok? E aí E aí E aí Tchau, tchau.